Caminhando contra o vento, sem muitos, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se repete em crises, passam naves que rilhas, encatinhadas bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, pandor e brinjo empatou. O sol nas bancas de revista, meiante de alegria e preguiça, queimem tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vós. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e nunca mais friscou, sem mensos, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, os livros é sempre sim, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela não sabe até, pensei, em canto na televisão, o sol é tão bonito, eu vou. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu vou, por que não?